Vamos falar um pouco sobre paraquedismo ZL, ou melhor dizendo, zona de lançamento é aquele local demarcado para que os paraquedistas possam fazer a aterragem para fazer o toque no solo Uma das curiosidades é que existem sempre os precursores aquela equipe que vai fazer uma verificação de terreno e saber o melhor local para que ocorra esse toque Bom, nós temos aqui uma equipe deixa eu ver aqui, bem aqui, exatamente está vendo aqui, tem uma equipe está fazendo uma marcação de solo, uma seta indicando, ah, vocês tem que fazer o toque para onde? tem que vir daqui para cá? tem que vir de lá para cá? como é que vai ser feito isso? eles colocam uma marcação no solo umas faixas, né, demarcando o local e aí quem está lá em cima, porque é grande, não é pequenininho quem está aqui em cima, consegue enxergar e aí fala, tá, é ali que eu tenho que chegar bom, vamos olhar aqui, ó nós temos aqui e outra lá embaixo que vai delimitar a área, vai marcar, fala, ó, partir daqui para lá, tá até porque, o que foi verificado antes? a equipe de reconhecimento identificou no terreno uma cerca então para evitar com que ocorra esses problemas eles já delimitaram a área, colocaram que aqui já tem um perigo, chega até aqui, ó então é daqui para lá tá, então por isso a equipe está marcando a equipe de solo está marcando o terreno lá delimitando falando vem para cá e a direção porque nós vimos no vídeo anterior eles instalando uma biruta na verdade aquela biruta não é fixa não vai ficar lá em cima não aquilo ali foi só para verificar questão de direção do vento e até mesmo a velocidade porque cada marcação de biruta né, aqueles traços tem uma velocidade indicativa tá então nós vamos conhecer lá agora como é que está essa marcação para passar aí para vocês e logo logo vamos acompanhar o salto